Mas nada disso teria sentido nessa estrutura sem uma casa que contém o elemento central da história, da narrativa, o porquê que o herói se arrisca. E essa casa é a casa zero, é o propósito do jogo. O guerreiro se arrisca por amor, ou ele se arrisca por honra, ou por lealdade, enfim. Palavras que representam substantivos abstratos e que representam valores, valores simbólicos, que são coisas em que o herói acredita. São coisas imateriais, mas que são a sustentação de por que ele se arrisca nessa aventura.